Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pássaro nos trajes do cortão de cbr Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pássaro nos trajes do cortão de cbr Não sai da boca louca pra fazer um jet Quer degustar a dose do combo de Jack Apelidado por ela de menor chefe Pior de tudo que a banca reconhece Fiel a Deus por ter ouvido as minhas preces No coração minha humildade prevalece Trocando as marchas o tal do Prophecy 7 Olho vermelho se esconde na Juliet Trocando as marchas o tal do Prophecy 7 Olho vermelho se esconde na Juliet Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Salve Rafa Viciando mais um vídeo pra vocês Finalmente E aí rapaziada gostaram da intro? Quem gostou mano dá um salvinho aí Rapaziada agora a Mobi tá pelo Dá até gosto de andar com ela E aí Ramelei na missão Tava de Ficou Acabei de dar uma lavada Da mó dó de andar Ainda não Ainda não Ainda não areia um desse Aí é o Seymour Mano Bicho tá 0, 0, 0, 0 Rafa Vocês não tá ligados Troquei o pneu traseiro certo Quem me segue lá no Insta sabe Mas eu vou mostrar pra vocês aqui também Olha como ela tá Olha como ela tá Olha o pneu Zero Ganhei Acabei de dar uma lavada nela mano Olha como ela tá limpa Limpa, limpa, limpa Certo? Coloquei o paralama dianteiro Tô indo encontrar com o Jean ali agora Certo? Meu freio tá baixo O mano aqui colocou o pneu Abaixa o meu freio Ei, caralho Uma parada aqui pra Aumentar o freio Nossa, ela não fica não Ficou Aos 15 anos Primeiro delito Aos 16 Só carga roubada Aos 17 Tinha se tornado um mito A perida do Robin Hood Da quebrada Só vamos rapidinho do mal Pegar o óleo ali com ele Tem que Comprar uma aranha agora Pro meu banco Vou comprar outro banco também Aí já era Agora o freio ficou bom Ó, zelou A aranha entrou bagulho Bem no meu olho Porra, nem vi mano Bagulho de freio eu como Ó Tá levando barulho o pneu ainda A água ficou muito alta agora Tá muito alta Deixa ela do jeito né Rafa Tá não acontecendo Nada de ruim com nós Aí fiquei sabendo que o Eder Caiu mano Cê é louco Caiu não Bateu né Acho que ela ficou bom Cê é louco Talvez eu venha ali com o Jean Meu coisa tá Batendo Ó, se ela vai pegar Já vai pegar Já vai pegar Cê é louco Tchau 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 Vai dar 2 graus, hein, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha o apressadinho 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 Olha o apressado Olha o apressadinho Olha o apressadinho Olha o apressadinho Olha o apressadinho Fui Olha o apressadinho Olha o apressadinho Olha o apressadinho